Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a volta ao trabalho na amamentação. O que significa isso? Antes disso, se inscreve no canal, deixe nos comentários suas experiências e dúvidas, curte, compartilhe o vídeo porque mais famílias terão acesso a essa informação. Bem, esse é um momento de conflito, de estresse, até um sofrimento para as mães. A hora que elas deixarão os seus bebês e voltarão à rotina do trabalho. Esse distanciamento que muitas vezes, infelizmente, ainda acontece antes dos seis meses. Muitas mães não têm direito de amamentar exclusivamente por seis meses em casa, longe do trabalho. A licença maternidade ainda não é universal por seis meses em todo o país, em todos os tipos de vínculos de trabalho. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Bem, eu queria tranquilizar essas mães dizendo a seguinte coisa. É importante que você volte a trabalhar, que você volte a ter sua vida. Se essa é a opção que foi discutida em família, se o trabalho é importante para a remuneração, para o sustento da família, que seja feito. Tranquilize o seu coração, porque é possível amamentar seu filho exclusivamente, mesmo depois de saindo de licença maternidade. Tem vídeos que a gente fala aqui sobre a ordem, a importância de você ordenhar, fazer o armazenamento de leite e oferecer o leite ou num copinho, ou até mesmo numa madeira de qualidade, vai ser possível oferecer e você vai conseguir amamentar exclusivamente o seu bebê aos seis meses, mesmo voltando para o trabalho. Se você conseguiu chegar aos seis meses exclusivo de licença, ótimo, melhor ainda. Tanto faz quatro ou seis, se você voltar para o trabalho, volte tranquila, porque essa é uma etapa importante para você e para o seu bebê. Pense que essa falta, a ausência materna nesse período, é uma etapa de desenvolvimento da psique do bebê, da mente do bebê. É uma fase que o bebê vai elaborar a perda, a distanciamento da mãe, então ele vai ver que a mãe desaparece, passa um período mais longo que não tinha passado, e aí volta, um tempo depois esse bebê volta a mãe, opa, minha mãe está aqui. Então aí novamente acontece, ele perde e volta a ter essa mãe. Essa elaboração da perda, o sentimento de falta, a frustração que isso vai promover no bebê, gente, isso é saudável, isso é importante para o desenvolvimento emocional do seu bebê, isso é natural. Então, portanto, não fique triste, não fique triste achando que seu bebê vai se sentir abandonado, ou é claro que você vai ter saudade, que você gostaria de estar o tempo todo, mas esse distanciamento, e quando você cumpre normalmente essa função do trabalho, vai ajudar você a desfazer a fusão, que em outros vídeos a gente fala aqui na relação de apego. Esse movimento aí da mãe e bebê que inicialmente, nas primeiras semanas, meses, estão num estado de fusão, onde eles praticamente são uma coisa só, e a volta ao trabalho pode auxiliar nessa quebra da fusão, onde a mulher vai voltar a ter sua personalidade de profissional, de mulher, de esposa, isso vai ser saudável para todos, gente. Então, fique tranquila, fique tranquila, porque isso vai ser bom para você e para o seu bebê. Se esse conteúdo foi relevante para você, não esquece de se inscrever no canal, deixa nos comentários a sua experiência, conta aí para a gente como foi, curte, compartilhe o vídeo, porque mais famílias terão acesso a essa informação.